Olá, a partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. E o Ministério da Saúde quer sensibilizar cada vez mais as famílias das meninas de 9 a 13 anos sobre a importância da vacinação contra o HPV. As meninas que foram imunizadas ficam protegidas do vírus e poderão ser a primeira geração livre do câncer do colo do útero. Quem tem as informações é o repórter Anderson Andrade. Proteja o futuro de quem você ama. Este é o slogan da campanha publicitária lançada pelo Ministério da Saúde para sensibilizar pais e responsáveis sobre a importância da vacinação contra o HPV. A campanha será veiculada entre os dias 3 e 15 de abril e é protagonizada pela atriz Carolina Kershyn e sua filha de 13 anos. É a melhor prevenção contra o câncer do colo de útero. Quarta causa de morte por câncer entre mulheres no Brasil. Não se trata de uma campanha, mas sim de uma intensificação de divulgação, de conscientização, de mobilização. Não se trata de uma vacina temporal. Essa vacina está na rotina das unidades básicas de saúde de todo o Brasil. Disponível a qualquer dia, a qualquer hora. O que a gente quer chegar é a informação nos lares, nos pais, nas escolas. E trabalhando isso para garantirmos, sim, a diminuição e termos uma população livre do HPV. A vacina que protege contra o vírus HPV já está disponível em 36 mil salas de vacinação de todo o país. Meninas com 9 anos de idade devem tomar duas doses da vacina, sendo que a segunda deve ser aplicada seis meses depois da primeira. Já as adolescentes com idade entre 10 e 13 anos que não foram vacinadas ainda ou não tomaram a segunda dose, também devem procurar os postos de saúde para receber a proteção. Anderson Andrade para o Boletim da Saúde. Há 10 anos o programa Farmácia Popular vem beneficiando milhões de brasileiros com medicamentos gratuitos ou com até 90% de desconto. Se você ainda não conhece o programa, saiba como pode ser beneficiado. O programa Farmácia Popular acaba de completar 10 anos de experiência e nesse período já beneficiou 38 milhões de brasileiros. O objetivo da iniciativa é facilitar o acesso a medicamentos essenciais gratuitamente ou com baixo custo à população. O valor economizado faz diferença na renda do paciente, como é o caso do servidor Rômulo Baldez, que desde 2006 participa do programa pegando medicamentos para controlar diabetes e hipertensão. O benefício é o benefício, principalmente o financeiro, porque você consegue economizar bastante, porque praticamente todos os medicamentos meus são gratuitos. E só tem um, que é o Skaficinvastatina, que é para o controle do colesterol, que é um desconto muito grande, que hoje dá quase 90% do desconto, que realmente é o principal financeiro, que facilita muito o tratamento da saúde. Desde a criação do programa Farmácia Popular, o governo federal já investiu mais de 10 bilhões de reais. A iniciativa, presente em 80% dos municípios brasileiros, está ajudando a combater doenças crônicas que precisam de cuidados médicos pelo resto da vida, como asma, hipertensão e diabetes. É importante destacar que nesse último período nós tivemos redução nas internações por asma, nós tivemos uma redução na internação por hipertensão. Como eu disse, não podemos atribuir isso ao programa. Mas assim como todas as outras políticas, o Farmácia Popular tem contribuído com isso. Qualquer pessoa pode participar do programa. Para retirar os medicamentos, o cidadão deve apresentar o documento de identidade, CPF e receita médica dentro do prazo de validade, que desde fevereiro deste ano foi ampliada para 120 dias. O que facilitou o acesso a esse tipo de medicação, minha qualidade de vida melhorou bastante, porque eu tive acesso a medicamentos bons, de qualidade, por um preço muito razoável. Aliás, preço até zero, né? O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelo Facebook, facebook.com.br. MinSaúde e também pelo Twitter, arroba MinSaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Inscreva-se no canal.